Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Suvika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, macha dando um like, pois a macha dando um like é muito importante para o crescimento da taverna Se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, tá? Compartilhe os nossos vídeos e ative as notificações para saber de quando saem os vídeos da Taverna de Suvika, beleza? E tô aqui, né, tal, sabadão trabalhando, dei uma parada aqui enquanto o cliente não responde E aí, veio alguns itens que eu peguei aqui do Mercado Livre E agora também chegou a caixinha, essa caixinha misteriosa Então depois da vinheta, vamos fazer um unboxing aqui desse item louco, cara, vamos lá Então vamos lá, né, rapaziada? Estamos aqui com essa caixa aqui, o que será que veio? Aí pega a tesoura, cuidado com a tesoura para não se cortar ou se matar, pelo amor de Deus Se matar não, cara Que ideia é doida essa, Suvika Que veio totalmente bem embalado, né? Bem embalado mesmo Bem embalado, totalmente embalado Bem embalado porque é a minha própria vida, né? Minha vida... Quem tem a minha vida? Olha, já tô vendo aqui, é simples Ah, e vamos lá Olha aqui, tá saindo Caixinha Eita Eu fiz uma live desse tipo de jeito que eu não soubesse Rafael, Marcos, 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 Marcos E aqui, ó Sabe por exemplo que eu vou corrigir na vinheta Parece que eu vou corrigir a vinheta Vinheta, Vinheta, Vinheta E aqui da caixinha E o marco de uma caixinha no fim E pra gente sair aqui de Vinha Nossa, que tem pedagógica aí, dostalzinha furo Seja muito grande Vinha Mais um proibido pra que você não tava nessa vida Um abraço pra lá pra ver a palma, um abraço pra vocês mesmo Tamo junto aí, papai Espero que vocês tenham gostado desse simples art de um box Vá, pá, pá, pá Ué, pá, 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 pá Aê, pá, 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 pá Aeeeeeeel! Sêêê, um Streetwon, vem Farmón, de surfeita nesse dia, e o que acontece? Eu sou muito melhor, voando fora! Tchau, tchau.